Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de Paranormal Síndrome. Resolvi começar essa parte aqui no menu só para mostrar que eu não tenho nenhum item ainda, já que eu comecei a fase de novo. Espero que o fone esteja direito, porque eu estava ajeitando aqui direitinho no vídeo e hoje vamos continuar. Opa, eu esqueci, quando você aperta um espaço que não dá, não faz esse barulho esquisito. Bom, estamos aqui com a nossa Mikoto, abri essa passagem secreta aqui. Já apareceu um monstro que eu vou ter que enfrentar agora, que é bem diferente do monstro passado. Era uma dupla de monstros, só que só apareceu um. E a mecânica agora nessa parte do jogo é diferente, eu não vou ter que bater nele, eu vou ter que me esconder. E acredito eu que se eu me esconder no mesmo lugar, acontece alguma coisa, mas sei lá, parece que eu não morro. É porque eu estava dando uma olhadinha aqui com antecedência, já sei o que vai acontecer. Mas enfim, todo lugar nesse jogo aqui tem um lugar para se esconder, ok? Mas eu não vou usar o lugares demais, eu só vou em lugares em que o monstro está se realmente for necessário. Se não for, então nossa, eu tinha esquecido. Eu tinha dado uma olhadinha aqui ontem, mas eu não tinha baixado a atenção. Nossa, realmente esse negócio é assustador. Tá, aqui do lado não tem nada, nem adianta olhar, mas desse lado aqui tem. Tem dois lugares aqui, tem esse que, se me engano, esse aqui não tem nada. Tem água aqui, né? Eita, eu posso passar para cá? Eita, eu não tinha percebido. Ai? Eu não tinha percebido que tinha um lugar para cá. Eu achava que eu não podia passar. Ah, isso aqui desliga o caminho. Eu não tinha baixado a atenção de sapato, eu só entrei nas salas. Tá, na sala aqui não tem nada, aquilo que eu me... Ah! Nada de patrola tem esse aqui. Nossa, por um segundo eu tinha pensado que eu tinha aberto alguma coisa. Nada de particular. Mas não, é só o objeto mesmo. Tá, aqui também tem um lugar para se esconder, se não me engano é... Eu esqueci, acho que é aquele forninho ali. Isso aqui nem sei o que que é, são as bancas. Realmente não tenho vontade de me sentar nesse momento. Tá, os lugares para se esconder geralmente é bem óbvio, tipo aqui, ó. Nada no interior, então quer dizer que isso aqui eu vou poder me esconder dentro. Esse cheiro é o pior. A roupa rasgada no interior, tá bom? Isso aqui é o único objeto vazio, então é o único que eu posso me esconder. Esse cheiro vai ficar em mim se eu me aproximar muito. Azeite. Tá, então aqui tem azeite, tem coisa aqui, então eu vou ter que usar depois. Ok. Deixa eu voltar ali. Eu não sabia que eu podia mexer aqui, eu achava que isso aqui fosse água. Eita, eu não posso ligar mais não? Tá, depois eu volto no save, então eu vejo o que que é isso aqui. Tá. Agora aqui é aquela parte muito interessante. Vocês lembram que tem alguns momentos em que o monstro aparece em alguns lugares e quando você volta ele já não tá mais, mas geralmente esses lugares não servem para nada. São só lugares abertos para você poder mexer. Só que nesse caso aqui não. Nesse caso eu realmente vou ter que entrar aqui e ser perseguida. Então como eu já vi, eu não vou tomar susto. Então bora lá. Ele vai aparecer mais ou menos quando eu começar a me aproximar aqui, ó. Foi! Ele tem uma musiquinha bem agradável, porque ela fica pulando. Tá, 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 bora, bora, bora rápido, bora, rápido. Cada lugar só tem um lugar para se esconder. Ela tem um machado, a outra tem uma broca, sei lá. Tá, então ela já foi embora. Então geralmente o mesmo esconderijo eu não posso usar duas vezes, já testei. Eu não posso usar o mesmo esconderijo duas vezes, mas o... Se eu me esconder no mesmo esconderijo duas vezes, ela vai me procurar lá. Ela saiu por aqui, ó. Nada mais que escuridão no lugar. Tá, então tem vários livros aqui. Eu vou só dar uma olhadinha rapidinha para vocês poderem ver. Tá, tem um dicionário. Isso é assustador ou é muito complicado. Há livros religiosos. Não estou realmente interessada. Há livros geográficos, sei lá. Estaria perdendo meu tempo em ler isso. Há livros deteriorados. Sinto que serei amadessuado se tocar em um desses. Livros com imagens espeluzantes ou assustadoras, sei lá. Esse lugar, esse ambiente se parece com um jogo que eu joguei no passado. Há livros com fotografias de cadáveres. As pessoas que leem isso certamente têm mau gosto. Há livros sobre... Eu li um livro sobre artes secretas e adivinhação. Nessa situação eu não quero ler. Há muitos livros sem títulos. Isso parece assustador. Há livros sobre bijuteria ocidental. Só esse livro de alguma maneira parece diferente. Você encontra no livro vermelho. Há livros sobre monstros estranhos. Hã? Esse monstro eu já vi antes em um jogo. Poderia ser esse mundo ser parte da minha memória? Então tá, isso aqui eu descobri na cagada mesmo. Eu fiz sem querer. Mas quando eu estava olhando aqui esse livro, livro roxo, há um som quando eu tento sacudi-lo. Eu não tinha lido sem querer da outra vez. Eu li tão rápido que eu apertei o livro sem querer. Olha o que acontece. Há algo dentro. Você encontrou chave para o outro mundo. Tem gravadas palavras. Sala de controle. Não pode utilizar aqui. Então realmente eu fiz isso só de... Na piada mesmo. Eu fiz sem querer. Tá, então eu abri alguma coisa com aquele botão. Eu vou salvar aqui. Salvar no 11. E eu vou voltar no save 10 porque eu quero ver o que acontece. Tipo, eu quero ver do outro lado. Porque aquele botão ele fez alguma coisa. Eu não sei onde que ele abriu. É, o pior é que a partir de agora o monstro vai vir e eu não vou saber onde ele tá. Ah tá, aqui realmente não tinha nada. Ok, então era para eu apertar mesmo. Eu tava preocupada de que eu tava fazendo alguma coisa errada. Então tá, bora continuar aqui. Tá, aqui não abriu nada. Tá, aqui também não tem nada. Eu apertei alguma coisa. Tá. Tá, aqui eu já mexi. Tá, aqui não tem nada. Aqui é só para eu poder me esconder do bicho. Eu não vou entrar naquela sala de novo porque o bicho tá lá e não tem necessidade. A qualquer momento se ele aparecer eu posso voltar lá sem... Ah! Abriu uma passagem aqui em cima. Ah! Isso é assustador. Tá, abriu outra passagem secreta em algum lugar. Tá. Eu salvei no 11? É, agora eu só vou continuar salvando no 11. Nossa, achei de passagem secreta esse lugar. Tá, aqui. Ah, aqui tava trancado. Será que é aqui onde eu uso a chave? Uh, usei. Se abriu. Tá, só testando para ver se o bicho não aparecia por aqui. Tá, o bicho não aparece por aqui. Ok. Tá seguro. Tá safe. Porque esses bichos podem aparecer em qualquer lugar. A qualquer momento. Inferno. Naraku. Naraku seria um bom nome personagem meu. É que às vezes eu fico sem ideia para o nome de personagem. O ponto de apoio caiu em pedaços. Entendi. Tá, eu vou ter que mexer alguma coisa aqui, então, né? O que é isso? Vai mexer, não? Ah, aqui é de metal. Então o bicho não pode sair. Ah, eu preciso de um código. Entendi, tá. O código parece ser incorreto. Não há resposta. Parece que não está recebendo a noticidade. Não entendo. Não há nenhum dado. Ah, então é um gráfico vazio. A tela se mexe. Nossa, pensei que o bicho ia sair da tela. Que tipo de lugar é esse? Não há resposta, mesmo que você pressione. Não está... Não está... Não está ligado. Tá, deixa eu salvar aqui nessa parte, porque aqui está safe. Aqui está seguro. Tá, quantos minutos foi? Nove já. Estou apertando naquele lugar. Alguma coisa se abriu em algum lugar. Tá, por aqui não tem mais nada. Aquela sala ali está com o bicho. Não tem nada lá. A gente já viu. Tá, tem mais alguma coisa aqui? Tá, um cadáver, né? Não, nada aqui. Não aconteceu nada aqui, não. Deve ser para aquela parte lá, porque tem duas entradas. Deve ter alguma coisa para lá. Nossa, isso aqui é tipo uma cruz virada ao avesso. Tipo um negócio de bruxaria, essas coisas assim. Deixa eu voltar para cá, ver se tem alguma coisa. Provavelmente aqui não vai ter nada. Talvez depois eu possa sair daqui pelo mesmo lugar, não sei. Será que o bicho pode estar aqui dentro? Não sei. Ops. Yuka! Eu fui ao outro lado do mundo. Mikoto, você deveria ir também. Você não me vai enganar. De qualquer maneira. Nossa, está ouvindo um barulho aqui. Mas deve ser só a minha impressão. Terminar de gravar isso aqui logo. Ah! Abriu alguma passagem secreta aqui. Tá. Ai! Ai!